Estou sancionando hoje o Projeto de Lei Complementar nº 136 de 2023, resultado de acordo entre o Governo Federal, o Congresso Nacional e Estados e Municípios. Estamos autorizando a compensação de R$ 27 bilhões da União aos Estados e ao Distrito Federal pela perda de receita com a redução do ICMS sobre combustíveis que aconteceu entre junho e dezembro do ano passado. Faremos também a antecipação da parcela da compensação que somente ocorreria em 2024. E vamos aumentar as transferências ao fundo de participação dos Estados e dos Municípios para recuperar as perdas da arrecadação em 2023. Com isso, nós vamos assegurar que nenhum município perderá nada de arrecadação em relação a 2022. Isso significa que nós vamos garantir aos municípios a mesma quantidade de dinheiro. Aos Estados, vamos garantir a recomposição das perdas de arrecadação dos meses de julho e agosto de 2023. Todo esse esforço demonstra o compromisso do Governo Federal em continuar promovendo o crescimento da economia e equilibrar a distribuição dos recursos e aliviar as dificuldades fiscais dos municípios e Estados. E o principal, mais recursos para a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais à população brasileira. Isso significa democracia. municípios, municípios, Estados e União, trabalhando juntos para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Um abraço.